Olha só pessoal, que maravilha pessoal. Atus pessoal, multimarcas, esse é o contato. Pessoal olha só, temos brusas aqui a partir de 14 reais, uma maravilha. O telefone está bem aqui, 81 Pernambuco, 9 na frente, 91772328. Pessoal olha só essas camisas aqui, show. Camisas bola bola aqui, bola careca, vocês estão encontrando aqui no atacado de 14 reais. Coisa boa, coisa boa. Olha só que bonita, suplemento um espetáculo na parte aqui, muito bonito. Olha só, temos a gola bola aqui no precinho ótimo, diferenciado, como vocês encontram aqui com a gente. Muito bonito, muito bonito mesmo. Tem ela branca aqui, como vocês estão vendo. Tem outras cores diferenciadas, olha só. Olha só que legal, muito legal. Várias cores diferentes. Essa brusa aqui é a minha cara, essa branquinha aqui, final do ano. Vou comprar uma dessa para o final do ano, para ficar igual um pombo da paz, um pombo da paz. Vocês já viram um pombo da paz? Ah, pois tem, ele existe. Olha só como estou. Muito legal, muito bonito aqui. Suplemento show. Olha só ali em cima. Deixa eu dar um zoom para pegar aquela mercadeira. Tá vendo que bonito, que coisa diferenciada. Suplemento show, a parte aqui. Muito legal, muito legal. Ô meu pai, me diga uma coisa, meu pai. O texto que o senhor trabalha aqui, meu pai? Agudão, suede. Agudão, suede. O tamanho dessas brusas, vai até quanto a numeração? PMGG. P, M, G, G, E. Os três tamanhos. Os quatro tamanhos. A partir de quantas peças, pai? Para envio para as discussões. Dez peças. Discussões transportadoras. O senhor faz correios. O cliente que vinha a renda ao jeito. Pronto, beleza. Então é isso. Pessoal, o nosso contato está aí. É só você chegar junto. Vou passar o telefone nosso aqui para vocês. Olha só a nossa marca, que nossa marca é tão bonita. Eu mesmo acho ela muito linda. Olha só aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para pegar. Pessoal, Atos, pessoal. Multimarcas, esse é o contato. Misclara, pessoal. Eu vou passar aqui um estragão para vocês. Para vocês chegarem junto lá, tá bom? Suna, Multimarcas. Olha só. O estragão que a gente vai usar aqui, que vocês vão dar de cara com a gente, é esse. Segundo aqui. Use Sunar. Moração em Santa Cruz, setor amarelo, rua N. O box aqui é o 114. Então, é só você chegar junto. O telefone é o último Pernambuco, topo da frente. 91, 77, 23 e 29, tá bom? Então, é isso. Chega junto com a gente aqui para fazer acontecer, tá bom? Pessoal, lembrando, eu vou comprar o Pernambuco e estudo através desse contato para entrar o canal do seu dedo. Leva-se no Brasil para a gente estar começando a montar seu loja, ganhar seu dinheiro. E, é claro, ligar para a gente sempre. Como eu sempre falo, a gente está o Dubai das contradições, tá bom? Então, liga para a gente aqui que o pai e a nossa mãe estão aguardando você.